E aí gente, tudo bem? Meu nome é Eduarda e no vídeo de hoje aqui no canal eu vou fazer uma entrevista com o Eduardo Sabag do Espiritismo na Raiz. Essa entrevista vai ser dividida em três vídeos que vão estar todos aqui no canal. Essa aqui é a primeira parte sobre perguntas pessoais, daí a próxima parte vai ser perguntas pessoais sobre espiritismo e a última vai ser perguntas só sobre espiritismo. Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Então vamos lá! Onde você nasceu e onde você mora atualmente? Bom, eu nasci em São Paulo, morei lá por muito tempo, depois morei em Londrina, Miami, Califórnia, Estados Unidos e hoje eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Qual é a sua profissão? Na verdade, eu não vivo do YouTube, né? Muita gente às vezes acha isso, mas o valor que a gente pega no YouTube a gente faz doação, paga a equipe, nós temos uma equipe grande de edição e tudo mais. E eu tenho várias empresas em vários ramos de atividades diferentes. Você entraria para a política? Bom, caso fosse necessário, sim, embora eu não tenha muita vontade. Você é casado, tem filhos? Não, eu não sou casado. Eu fui casado, sou divorciado e eu só tenho filhos de quatro patas, ou seja, cachorros. Qual é o seu maior sonho? Na verdade, eu não tenho sonho. O meu sonho seria assim, levar o Espiritismo no mundo inteiro. E eu estou falando sério mesmo, não é brincadeira. O resto eu já não... Não tem mais nada que eu queira realizar, assim. Eu já realizei bastante os meus sonhos. Qual é o seu livro preferido? Meu livro preferido? Acho que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Filme e série preferidos? Eu não assisto nada, não vejo nada disso. Só vejo coisas que tem relacionadas ao Espiritismo. Embora, às vezes, eu vejo algumas séries de história, que tem alguma coisa que eu possa agregar e tudo. Às vezes, eu posso ver um Masterchef, alguma coisa assim, bem de leve. Mas eu prefiro não me aprofundar em nada que não me traga nenhum benefício intelectual. Verdade isso. Ou então, um conhecimento que seja diferenciado. Não tem nada contra, mas eu prefiro não fazer isso. Gosta de cozinhar? Qual é o seu prato preferido? Eu gosto de cozinhar bastante. Como vocês já sabem, eu tenho um canal que eu ponho um monte de vídeo, né? Meu prato preferido? Boa pergunta. Mas acho que é o estrogonofe. Talvez o estrogonofe. Ou não, na verdade, é o macarrão com atum, lembrei. O macarrão com atum que eu fiz e coloquei no canal e no Instagram. O que você faz no seu tempo livre? Ah, eu vou para a praia, na verdade. Eu gosto mesmo de ir para a praia. O que eu mais gosto de fazer é ir para a praia ou ir para o campo e onde tem a natureza, na realidade. No meu tempo livre, eu faço isso. Qual é o assunto que você mais interessa fora o Espiritismo? Não tem assunto que mais me interessa fora o Espiritismo. Não, eu gosto de carro, eu gosto de viajar, eu gosto de praia. Mas, na verdade, assim, não tem nada que me aprofunde muito. Mas eu gosto de conhecer o ser humano, de estudar a sua arte intelectual, as suas ações, como ele reage às coisas. É legal conversar com humanos, assim, tipo, igual com você. Brincadeira, mas é sério, né? Você já pensou em suicídio? Não, nunca pensei. Embora eu sei que isso daí é um mal que, assim, chega em muitas pessoas mesmo, infelizmente. E é normal as pessoas terem pensado nisso, o que não é normal é essa vontade de persistir. Mas eu nunca pensei, não. Eu nunca tive essa vontade. Ao longo da sua vida, você já teve depressão, ansiedade, esses transtornos? Quando eu era muito novo, eu tive, assim, um problema de depressão. Na verdade, não é bem depressão, né? Síndrome do pânico e umas questões de ansiedade e tudo mais. Mas, na verdade, eu era um obsessor e era o precursor ali da vida espiritual que eu iria conhecer logo após. Mas, na verdade, eu, graças a Deus, me considero, assim, uma pessoa feliz, completa. E eu, realmente, não tenho mais essas coisas. Mas, entendo que isso é um mal que assola a humanidade que a gente tem que trabalhar para resolvê-lo, né? Como você se vê daqui 30 anos? Vério? Que pergunta é essa? Quem que foi essa pergunta? Eu mesma, porque você tem que se falar assim, meu, não é velho. Eu sabia que você ia responder velho. Mas era, assim, era, tipo, pra você falar assim, que, ah, eu penso que eu tô assim, 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 fazendo isso, isso. Não precisa ver a aposentadoria, sei lá. Da que tá... Ah, eu acho que eu penso... O corona é previdência. Tá a mesma coisa? Sei lá. Eu espero estar mais ou menos do mesmo jeito que eu tô hoje, no sentido de continuar ativo nas questões espirituais, seguindo bem a minha vida, né? Indo pra praia, de boa, tranquilo, fazendo minhas coisas, trabalhando, ganhando minha grana. De boa. Suave. Que tipo de música você gosta? Bom, sertanejo, impressionante, eu gosto. Eu não gosto daquelas músicas de corno, né? Que fica... Que fica falando... Não, música que fala de coisas de baixaria, de maldade, de traição, eu não gosto. As de corno, as de sofrência, eu até gosto. Eu não gosto de funk, obviamente. Eu gosto de música clássica. Gosto bastante de ópera, na verdade. E uns pop, assim, umas coisas básicas. Eu gosto. Eletrônico também, de leve. Então, gente, essa foi a entrevista. Primeira parte da entrevista, né? A próxima parte eu vou postar aí no canal. E vai ser muito legal, então. Já ativem as notificações pra receber aí no seu celular. Muito obrigada por assistirem. E tchau, gente.